Tenho uma melga Mas coitadinha, ela está doente Será que é gripe ou constipação? Até ao médico já foi com ela Para resolver a sua situação Mas coitadinha, já está tão magrinha Deixá-la chupar, será a solução Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, melguinha Tenho uma melga E é minha amiga Já fiz de tudo Não vou mais esperar Estou decidido E vou dar meu corpo Pois só chupando A vai animar Até ao médico já foi com ela Para resolver a sua situação Mas coitadinha, já está tão magrinha Deixá-la chupar Será a solução Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Ai melguinha, pica lá Pica, pica toda a hora De tanto sangue chupar A melguinha até melhora Música